O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Que todas as pessoas que vêem o Filho e nele crêem, tenham a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde sexta-feira passada, nós iniciamos esse capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus está ali preparando aquela multidão para que ela entenda que ele é alimento para todos nós. E esse alimento que ele vai nos dar, que é ele mesmo, é esse alimento que vai nos levar para o céu. Porque, como ele diz, eu sou o pão da vida. Eu vim do céu para alimentar. Ele vem para morrer, para dar a vida, mas ele vem nos alimentar. Mas, até agora, Jesus ainda não falou declaradamente a respeito da Eucaristia. Ele está fazendo todo um trabalho pedagógico ali com aquela multidão. Ele multiplicou os pães. Depois, ele disse que o pessoal precisava se esforçar pela comida que não perece. Quem tem acompanhado as missas durante esse dia, esses dias você tem percebido isso. Ontem, o Evangelho terminou com essa passagem que começa aqui. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Só que aqui, agora, Jesus, agora, ele vai falar de algo que é o centro da compreensão nossa de católicos em relação a Jesus Cristo. É o centro para que uma pessoa que é pagã, ela se converta e dedique a sua vida, agora, inteiramente para Jesus. Jesus, agora, ele vai dizer, ele disse para nós o porquê que ele veio. Então, ele veio para quê? Ele está dizendo, eu vim para fazer a vontade do meu pai. E qual é a vontade do pai? A vontade é essa. que não se perca nenhum daqueles que ele deu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ele veio para que nós não nos percamos. Ele veio nos salvar. Como eu costumo dizer aqui para vocês, Jesus não veio à terra para resolver problema financeiro de ninguém, embora ele possa até resolver, mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para que nós sejamos salvos. Nós estávamos perdidos. O nosso caminho, a nossa vida, em vez de nos levar para o céu, estava nos levando para o inferno. Eu sei que vocês não estão muito acostumados, talvez, a ficar ouvindo essa questão de céu e inferno, mas nós precisamos entender isso. Jesus veio nos tirar do inferno que nós estávamos caminhando. Aí ele diz assim, ele veio, porque o pai não quer que ninguém se perca e por isso ele morre na cruz e nos salva, para que nós ressuscitemos um dia. Para onde? Para o céu. Porque a vontade do pai é estar com os seus filhos. Lugar de filhos é com os seus pais. Até enquanto são crianças, mas isso não se aplica para Deus. Na questão de Deus, ele é o nosso pai por excelência. Então, ele quer que todos nós, todos aqueles que ele deu a vida para esse mundo, agora ele quer que todos retornem para estar com ele. Retornem não, vá, porque nós não vivíamos no céu, nós não existíamos. Deus fez com que nós passássemos a existir e agora ele quer todos nós lá. E a condição foi essa. É preciso crer em Jesus. Quem crer em Jesus está salvo. Quem não crer já está condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, quem crer em Jesus, for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, agora Jesus, ele esclarece. Eu vim para te salvar. Então, quando uma pessoa, ela é pagã, ela vive num mundo fora de Deus, ela não quer saber de Deus, ela passa a crer em Deus e ela se batiza. Ela entra no caminho da salvação. E no último dia, quando ela morrer, ela ressuscitará. Porque, além dela ter se voltado para Deus, ela agora vai fazer a vontade de Deus. Para nós entendermos melhor, eu vou pegar a santa de hoje. Eu falei brevemente a biografia dela, depois vocês procurem ver. Mas eu vou pegar um pedacinho da vida de Santa Catarina de Sena para vocês verem como se encaixa no evangelho de hoje. E aí, cada um vai rever sua vida. Santa Catarina de Sena. Já aos sete anos, olha, aos sete anos, Jesus já a chama para uma vida santa. E essa menina compreende isso. Deus nos chama sempre, mas ela já compreendeu aos sete anos. Ela entendeu que Jesus veio para salvá-la e Jesus não queria que ela se perdesse. E nessa idade, ela resolve se consagrar a Deus. Olha, aos sete anos, eu quero ser toda de Deus, eu não quero casar. Aos doze anos, os pais dela queriam que ela casasse, porque naquele tempo se casava cedo. Olha só, doze anos, imagina. Para os tempos de hoje, se casar com doze anos não tem condições. Cabeça vazia que nós temos hoje em dia, não dá. Aí ela fala para os pais, não, eu não vou me casar. Eu quero que vocês compreendam, eu sou de Jesus. Eu me consagrei inteiramente a Ele, eu não quero casar. os pais, embora não querendo, mas cedeu. Depois de um tempo, ela resolve entrar na ordem dominicana de São Domingos. Mas, ela acaba não entrando e ela se torna uma leiga consagrada na ordem franciscana, ou seja, da ordem terceira. Tem aqueles que se dedicam inteiramente às irmãs, às religiosas, numa vida integral, e ela resolveu ficar em casa como consagrada. Aqui, meus irmãos, que eu quero colocar a meditação nossa de hoje. ela veste o hábito de leiga consagrada como terciária franciscana, passa três anos da vida dela em casa. Fazendo o quê? Rezando, fazendo penitência, ouvindo a Deus, rezando pela igreja, pedindo por um cisma que estava acontecendo na igreja, que o Santo Padre retornasse. Três anos de dedicação. Aconteceu em Roma, na Itália, a peste, olha, a peste apareceu de novo, a peste burbônica, e ela, naquele afã do desejo da caridade, fazer a caridade, ela ia lá e cuidava dos pestilentos, não ficava com medo, ia lá, ajudava, fazia o que ela podia, mas também ela se dedicava na caridade aos outros. Vejam só, meus irmãos, o que foi que Santa Catarina fez dentro de casa. Morreu com 33 anos, santamente, porque ela compreendeu que Jesus veio para salvá-la e ela não queria se perder, ela queria apenas amar a Deus e fazer a vontade dele em tudo, fugindo do pecado, levando uma vida santa. se santificou dentro de casa. E por que eu estou falando isso? Está todo mundo dentro de casa agora. Obrigado ou não, querendo ou não, pedindo para que essas coisas se resolvam ou não. Aqui eu não estou trazendo mérito, se devemos ficar dentro de casa ou não, se temos que trabalhar ou não, isso aí os governantes resolvam, mas o que está acontecendo é que nós estamos dentro de casa. Agora eu pergunto, nós, católicos, porque aqui eu estou falando para os católicos, mas se tiver pessoas de outras religiões que estão ouvindo, prazer em te conhecer, mas eu estou falando para os católicos, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas, então eu pergunto, o que é que você está fazendo nesse tempo? Já tem mais, já tem aí, acho que uns 40 dias, eu acho, que nós estamos dentro de casa, e o que é que você está fazendo dentro de casa? Nesse tempo, você que é católico, você tem pecado? Pega lá os dez mandamentos e dá uma observada, nesses 40 dias, você caiu em algum daqueles mandamentos? E ainda tem uma coisa, está difícil de encontrar padre, está difícil, eu sei que tem as indulgências que o Papa deu para esse tempo, mas isso aí não significa que agora eu peco, faço um ato de contrição, está tudo resolvido, não é assim não, não brinca, com coisa séria, não brinque com coisa séria, se você estiver incluído nesses dez mandamentos, meu filho, você está frito, se nesses dez, se nesses 40 dias, que você deveria estar ali, se empenhando numa vida de santidade, e sabe como é que é uma vida de santidade nesse tempo em casa, fazer boas leituras, ajudar em casa, tem aquele que está no home office, então, trabalha, tempo para rezar, só não pode é usar o tempo que você tem para pecar, porque aí é a questão, tem muita gente que está usando do tempo para pecar, você quer ver como é que é vamos pegar aqui esse pecado que nós somos mais susceptíveis a cair, o sexto mandamento e o nono, não precar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo, então, vamos dizer assim, olha, você está com, você é católico, estou falando para os católicos, então, você pega o seu celular, será que você está se despindo para alguém? pode ser, não é, que você esteja caindo nesse pecado, você acha que esse pecado leva para o céu? Não leva não, leva para o inferno, de repente, você deve ter conhecido alguém nesse tempo, porque agora não tem nada para fazer, não sei pecar, não é? Então, está pegando ali, um oi de lá e um oi de cá, quem é você? E aí vai, queria ver seu corpo, será que está fazendo isso? está usando o seu tempo para quê? Porque Santa Catarina de Sena, ela usou o tempo dela para se santificar, não foi para perder tempo, e aqui eu repito, a forma de santificar hoje em casa é home office, trabalho, vida de oração, é momento para pedir perdão, para se perdoar, quem está em dívida dessas questões, será que você que é casado está perdendo tempo na sem vergonha, Adulterando virtualmente? Porque pode ser que tenha casados aí que estão, e é católico, estou falando para você que é católico, e você sabe muito bem o que eu estou dizendo, será que você que é católico, que tem essa tendência, você que gosta de homem, tem a tendência a gostar de homem, e você que é católica, que tem a tendência a gostar de mulher, e graças a Deus, tem pessoas que estão assim, elas estão lutando para não cair, mas será que nesses 40 dias você voltou a dialogar com o seu parceiro? Aquelas conversinhas que só o inferno que gosta e o céu não, aquele tipo de conversa que o céu, no céu se tapa o ouvido e no inferno se urra de alegria. porque Jesus não quer que ninguém se perca, ele não quer que você se perca, e você vai se perder nesse tempo? e eu repito, nós padres estamos confinados, como é que você vai confessar se você cai nesse pecado? E vai lá que você morre nesse tempo, meu filho e minha filha, agora eu vou falar meu filho e minha filha, tenho 53 anos, 22 anos de padre, então eu posso agora chamar, antigamente eu ficava com vergonha, mas meu filho e minha filha, o que você estava fazendo da tua vida, nesse tempo que você está dentro de casa? Você que é adolescente, você está fazendo o que nesse tempo? Você que é católico, quem não é católico, faça da tua vida, mas você também não deveria fazer, mas é que vocês se ofendem facilmente, então eu estou falando para os católicos, que vida você está levando meu filho e minha filha? Você está fazendo uma reciclagem, uma revisão de vida? Como Santa Catarina de Sena fez? Ou você está brincando? Porque Jesus não quer que você se perca mais, se você leva essa vidinha errada, vai lá que é numa dessa que você cai desmaiado no banheiro e morre ali, porque agora está assim, vômito, falta de ar, leva para o hospital, chega lá, vai para a UTI, fica um tempinho, aí de lá, já sai dentro do armáriozinho, do seu guarda-roupa, tudo certo, e já leva sem direito a velório, sem direito a velório, agora, foi assim, foi para o banheiro, caiu, morreu, estava no quarto, morreu, morreu no pecado, levou, descobriu que estava com o bichinho lá, aí levou, foi ele e o bichinho, o corona, leva para a UTI, aí começa a fazer os tais exames, o exame é de cinco a sete dias para retomar, aí fica lá, falta de ar, falta de ar, falta de ar, aí pronto, vai embora, porque não levou uma vida santa, perdeu o tempo, e esse bichinho é cruel, ele chega assim, ele é mal educado, ele chega e já vai arrasando mesmo, eu sei que é tempo de esperança, tudo é esperança, mas estou dando esperança para você, nessa esperança, você está vivendo uma vida santa? nesse tempo? Então, responda para Deus, não é para mim, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu tenho com a minha, e eu tenho que lutar, e eu tenho que lutar, porque até eu estou nessa, meus irmãos, porque não está fácil encontrar parado para eu me confessar, não, e não sei se vocês sabem, mas eu também estou com vontade de pecar, a gente fica sem fazer nada, a gente fica com vontade de pecar, e como eu não quero pecar, porque eu ainda entro nessa, encontrar um padre nessa, e pronto, já foi, levou para o hospital, exame, não tem direito a ninguém ver lá, já leva, já foi embora, e todo mundo dizendo, padre José Augusto está no céu, mentira, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Obrigado.